Então, agora eu vou mostrar como se trabalha com estilos dependentes, tá? Aonde acha, como é que acha os estilos, dêem uma olhada no vídeo acima aí, tá? Que ele que vai mostrar, aqui eu vou pular algumas etapas, porque a partir do princípio que vocês já sabem aonde coloca o estilo, onde é que baixa tudo. Bom, vamos entrar aqui no zoteiro e vamos imaginar que você esteja escrevendo para Nature Medicine, certo? Então, você escolheu o estilo e você vai salvar o estilo no local adequado, certo? Salvei o estilo, vamos abrir o Mendeley. Vamos escolher o estilo Nature Medicine. Vamos usar esse estilo, ok? E fechei. Agora eu vou abrir o Word. E vou começar a usar o estilo, certo? Então, vou lá, suplementos. E insiro a referência. Vou inserir a bibliografia. E quando eu colocar Nature Medicine, ele vai dizer que não pode abrir o arquivo CSL, tá? Por que que isso aconteceu? Porque, vamos voltar aqui no site do zoteiro. Se você clicar aqui e abrir o estilo, você vai ver que esse estilo, na verdade, ele manda com que... Faz um comando para que ele tire tudo do estilo Nature e faça só algumas alterações de categoria. Então, esse estilo depende de que outros estilos estejam instalados juntos para ele funcionar. Qual é o segredo? Volta. Vamos instalar o Nature Journal. Esse estilo aqui, se eu clicar aqui, é o estilo mãe, ou o estilo raiz, o estilo que dá todo o formato. Vou salvar no mesmo local, certo? E aí, eu vou fechar o Mendeley. Vou fechar o Word. Aí, nós abrimos o Mendeley de novo. Abrimos o Word. Suplementos. Selecitação. E agora, o Nature Maps. Ok? Aí, funcionou o estilos. Para saber se o estilo é dependente ou não, você testa, né? Ou você vai testando. Ou quando você estiver aqui no zoteiro, se você clicar nele, você logo percebe que o estilo tem estrutura ou não. Quando você estiver trabalhando com o GitHub, certo? Você clicar aqui e você fizer o download desses estilos, ele já te diz quais estilos são dependentes e quais não. É um processo um pouquinho chato de saber, mas uma vez que você arruma, ele está resolvido. E aí, vamos lá.